O que é que houve, meu amor? Eu tenho que... que confessar uma coisa, eu não vou ficar tranquila enquanto não disser. Do que se trata? Eu disse pra Maria que aceitava a proposta. Ai, meu Deus. Ai, não, você não devia ter feito isso. Eu tava cego de ciúme, foi uma besteira, eu sei. Então você esteve com ela? Não, 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 não se precipite, não aconteceu absolutamente nada entre a Maria e eu. Ai, Alessandro, você devia ter começado por aí, eu juro que eu quase tive um treco do coração. Não, me perdoa, me perdoa. Aliás, antes de vir pra cá, eu fui falar com ela e disse que jamais aceitaria as condições dela. Mesmo que isso implique em eu jamais recuperar o testamento do meu pai. A Maria não tem mais esse testamento, Alessandro. Ela tá te enganando, é isso que ela tá fazendo. É mesmo? É. Eu não sei como, mas parece que quem pegou foi o advogado da sua prima, o tal do Sandro. E como você sabe? Porque ele me ligou pra dizer que esse documento estava com ele e que ele queria entregar pra mim. Então, o Sandro, ele me ligou dizendo pra eu ir na casa da Fabiola meio-dia pra me entregar o documento. Mas foi quando me ligaram do colégio pra me dizer que o Laurinho estava desaparecido. E nesse momento, o meu susto foi tão grande que eu não pensei em mais nada, a não ser procurar o meu filho. E aí eu saí imediatamente de lá. Mas não podemos confiar na palavra desse homem. Acha mesmo que ele pegou o testamento? E quando? Eu não sei. Mas foi o que ele me falou, meu amor. Por isso, nem tudo está perdido. Amanhã mesmo eu vou ligar e vou pedir desculpa por eu não ter ido lá encontrar com ele. E depois eu vou ter que implorar pra ele me entregar esse testamento. Não, não, Monserrat. É muito arriscado. O Sandro não vai entregar nada assim desse jeito. Vai querer alguma coisa em troca. Não. Ele disse que estava muito chateado com a minha mãe. E que por isso, ele queria entregar exatamente pra mim. Só pra poder se vingar dela. Eu não sei, mas eu acho que ele foi traído. Bom, na verdade, eu não entendi muito bem. Mas eu acho que a minha mãe e a Fabiola... Bom, elas fizeram alguma jogada contra ele. Eu não sei o que me preocupa mais. O Sandro ter te ligado ou a sua mãe estar envolvida? Eu acho que o Sandro deve ter ficado chateado com a forma como eu saí. Porque depois eu fiquei ligando pro celular dele e ele não me atendeu mais. Não, não liga mais pra ele. Eu tenho que ligar pra ele, Alessandro. Eu tenho que falar com ele o quanto antes. Com esse testamento, nós podemos recuperar a nossa vida, meu amor. Você voltaria sem meu marido. É, eu sei, Monserrat. Mas tem alguma coisa errada. Isso tá sendo muito fácil. Desculpe, mas isso não me agrada em nada. O mais provável é que seja mentira. Tá, mas então me diz. O que eu faço? Tudo bem. Pode ligar. Diz que você quer falar com ele, mas não vai sozinha. Eu vou com você. Alessandro, não. Se o Sandro chegar a saber que você está vivo e está aqui em Água Azul, ele pode contar isso pro Medina. Vamos ter que correr esse risco. Mas eu não vou permitir que você vá sozinha. Não importa o que aconteça, você e eu vamos continuar lutando. Não me importam os perigos nem os obstáculos que temos que vencer. Vamos fazer isso juntos. Eu sou a sua força. Você é a minha. Vamos lutar de mãos dadas, até podermos viver o nosso amor livremente, sem esconder isso de ninguém. Isso é o que eu mais desejo, meu amor. Nunca me separar de você. E ainda tenho forças para amarte. Tenho ganas de entregarte. Minha passão me abrigo. Minhas sonhas, minhas melhores tardes. E ainda tenho forças para amarte.